Olá para todos, muito boa tarde, aqui estamos nós em mais um Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Este programa é transmitido nas rádios da região, Rádio Porto Alegre, Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e Rádio Despertar Voz de Estreboz. Hoje, semanalmente aqui estamos nós para lhe fazer companhia sempre com uma entrevista. Hoje convidamos-lhe a ouvir a entrevista que fizemos ao Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias. A não perder o programa de hoje, já a seguir, dentro de momentos, iremos fazer-lhe um historial desta Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco e depois então vamos conversar com Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias, Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco. A não perder, fique connosco até ao fim deste programa. A Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco é uma das Dioceses Católicas em que está dividido Portugal. Cobre uma área de 9.150 km². Divide-se em 5 arcirprestrados. A antiga Diocese de Porto Alegre foi criada pelo Papa Paulo III em 21 de Agosto de 1549 por desmembramento da Diocese da Guarda. A elevação de Porto Alegre, sede de Diocese, levou Dom João III a elevar Porto Alegre a cidade por carta régea de 23 de maio de 1550. A antiga Diocese de Castelo Branco foi criada em 17 de junho de 1771 por Clemente XIV, a partir da Diocese da Guarda. A nova Diocese integra terras da Diocese da Guarda, regiões de Castelo Branco e Abrantes. Dom José elevou Castelo Branco à cidade por alvará de 20 de março e carta régea de 15 de abril do mesmo ano, instituindo-se a matriz de São Miguel como catedral. A Santa Sé confirma a nomeação do Primeiro Bispo, Dom Frei José de Jesus Maria Caetano, entre 1771 e 1782, dominicano, mestre em Teologia, professor dos filhos de Marquês de Pombal. A Diocese de Castelo Branco integrou-se na Diocese de Porto Alegre, no dia 30 de Agosto de 1881, sob o pontificado de Leão XIII, pelo Decreto Régio, de 14 de setembro de 1882, sob o pretexto de dificuldades económicas. A designação atual, Porto Alegre, Castelo Branco, data de 18 de julho de 1956. No dia 8 de setembro de 2008, foi anunciada a nomeação de Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias, anteriormente Bispo Auxiliar de Braga, para Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, sendo o trigésimo Bispo à frente desta sede episcopal. O anterior prelado, Dom José Alves, fora nomeado no dia 8 de janeiro de 2008, para Arcebispo de Évora. Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias, Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, nasceu no dia 15 de dezembro de 1948. No dia 8 de setembro de 2008, foi nomeado por Bentes Açais, Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco. Tomou posse da sua nova diocese, no dia 7 de outubro do mesmo ano, e a 12 do mesmo mês, entrou solenemente na diocese. Foi professor de Religião e Moral, reitor do Seminário Diocesano de São Tiotónio, em Monção, responsável pelo quinzenário Notícias de Monção, foi reitor do novo Seminário Diocesano em Viana do Castelo, juiz do Tribunal Eclesiástico, professor na Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas do Instituto Católico de Viana do Castelo. No dia 10 de abril de 1984, o Santo Padre nomeou o seu capelão, com o título de Monsenhor. No dia 10 de novembro de 2000, foi nomeado pelo Santo Padre João Paulo II, Bispo Titular de Tamata e Auxiliar do Arcebispo de Braga. Vigário-Geral da Arquidiocese e Moderador da Cúria, para acompanhar os Seminários Diocesanos, a Fraternidade Sacerdotal e o Instituto Diocesano de Apoio ao Clero. Foi presidente da Comissão Arquidiocesana para o Leicado e Família. Participou no Congresso e Encontro Mundial de Famílias com o Santo Padre em Valência, Espanha e nas Jornadas Mundiais da Juventude em Sydney, na Austrália, como Bispo Catequista. Dentro da Conferência Episcopal Portuguesa, pertenceu à Comissão Episcopal do Clero, Seminário e Vocações. Frequentou, em 1981 e 1982, o Instituto Superior de Teologia de Braga e licenciou-se em Teologia na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia de Braga. Estamos a falar de Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias, Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco. No programa desta semana do Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal, do Alto Alentejo, temos connosco hoje o Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, Dom Antonino Eugénio Fernandes Dias. Antes de mais, Sr. Bispo, muito obrigada por se ter disponibilizado a falar connosco para a Comunidade Intermunicipal e também para as quatro rádios do nosso distrito. É uma honra para mim estar aqui consigo hoje. Depois de eu há pouco ter lido algumas passagens do seu currículo, que deixo-me dizer-lhe que é muito rico e também muito extenso, não li todo, só algumas partes que eu achei importante, mas alguma coisa com certeza ficou por dizer. Mas antes de irmos concretamente ao seu currículo, digamos assim, quem é que é Antonino Eugénio Fernandes Dias? Sou um minhoto de origem. Altos de bairro, minhas saudações para todos os ouvintes e para a Sra. também. Muito obrigado pelo convite. Mas eu sou um minhoto que veio ter aqui ao Alentejo por esta circunstância. Sou o Bispo de Inucese. Sr. Bispo, e como é que foi a sua infância? Como minhoto, como é que era a sua família, a sua infância, como é que ela foi passada? A minha família é uma família remadeada de agricultores. Eu também trabalhei no campo com eles, enquanto estudava e nas férias, sobretudo. E foi aí que fui crescendo, no meio rural, com dificuldades para estudar e também dificuldades económicas, apesar de ser uma família assim mais ou menos remadeada no meio, mas havia sempre dificuldades. E aí fui crescendo e participando na construção da família, ajudar a família, e aceitando estes desafios que a vida me foi oferecendo. O currículo que a Sra. diz que tenho, foi coisas que foram acontecendo normalmente, a partir deste primeiro momento. Mas em pequenino, alguma vez pensou chegar a Bispo? E já agora, quando é que começou a sentir essa vocação para o sacerdócio, para enverdar, digamos que, pela vida religiosa? Eu quis ser padre, isso sim. A questão, o ser Bispo, não há uma vocação para ser Bispo. O ser Bispo acontece. Os Bispos são escolhidos dentro dos padres. Qualquer padre pode ser Bispo. Portanto, não há vocação para ser Bispo. Mas qualquer padre gostaria de atingir, não é? Esse patamar. Sim, se entendo que é um serviço, é sempre difícil dizer que sim, embora, mas é um serviço que se presta e de responsabilidade. Mas então, quando era pequenito, e isto começou assim, naquele tempo não havia o ensino público, lá na minha zona, como não havia em quase todas, havia uns colégios, um colégio particular, onde já estava um irmão meu a estudar. E depois, quatro rapazes da minha aldeia, que eram Longos Vales, em Monção, decidimos ir para o seminário, mas também com esta interpelação. E fomos para o seminário. Desses quatro que fomos para Braga, para o seminário, a diocese, era a arquidiocese de Braga, vieram do castelo e dividiu-se depois, mais tarde. E aí começámos o procurso de seminaristas. Desses quatro que entramos, dois chegaram a Pátria. Os outros saírem a meio do procurso. E então, pois é evidente que é um itinerário comprido, onde a gente se interpela muitas vezes, se interroga. Mas depois de ir caminhando, refletindo, estudando, rezando, partilhando ideias, aconselhando-se, há um momento em que a gente tem de decidir. Entre vários valores, tem de optar por um. Se pode estar sempre no meio da ponte. E então, em um final de momento, quando entendi que já tinha um certo amadurecimento vocacional, decidi, quero ser padre, definitivamente. E então depois, perante esta decisão, há muitas outras coisas que ficam para trás. e há muito terror não se a fazer. Há uma opção. Portanto, tudo mais tem que se deixar para trás. Não podemos andar divididos. Portanto, aqui este é padre. Dediquei-me totalmente a preparar-me para o sacerdócio e ordenei-me em 74 e nunca me arrependi de ter sido. Mas, Sr. Bispo, os seus pais concordaram com a sua decisão? Influenciaram-no a tomar essa decisão? Ou foi simplesmente a sua vocação e o sentimento que precisava de seguir, portanto, essa vocação? Não, os meus pais nunca me falaram nisso. Deixaram-me em liberdade. Eu que fiz as minhas opções. Embora eu tivesse na família vários padres. A minha mãe tinha quatro tios padres. O meu pai tinha dois irmãos padres. Mas nunca eles me falaram nisto. Vai para a frente ou desiste. Não. Eu fui sempre uma pessoa que... Livra nessas decisões. Nunca senti pressão de ninguém. Nem me senti... Nada, coisido por nada. Fui caminhando e fui fazendo as minhas opções com o respeito deles e com gosto até dos meus pais. Os meus pais não manifestavam, nunca pressionaram. Mas é evidente que a gente reconhecia que eles tinham gosto, mas a vocação era minha, não era deles. Mas quando é que o Sr. Bispo usou a sentir que realmente era isso mesmo que queria para a sua vida? Com que idade? Olha, eu quando fui para o seminário não descartei a hipótese. Eu tinha essa... Essa germina, se quiser dizer, dentro de mim. Nunca descartei. Agora, não ia com certezas. Nestas questões não há certezas. Não sabia se levava até ao fim o seminário? Não se levava até ao fim. Nem saberia se acontecia. Nem saberia se teria possibilidades mesmo económicas para chegar ao fim. Ou até intelectuais. Mas pronto. Lá se foi caminhando e chegámos lá. E aqui estou. E o que é que aconteceu no seminário para o Sr. Bispo tomar então a decisão e dizer que é isto que eu quero e é isto que eu vou seguir? A decisão... No meu tempo de seminário havia o curso de Humanidades, havia o curso Filosófico e havia o curso Teológico. E, regra geral, as decisões e estas opções fundamentais faziam-se até ao fim do curso Filosófico, que era aí, porque passar para a Teologia sem ser para ser padre, era gastar tempo. Eu me digo que fosse perder tempo, mas era gastar tempo que depois não teria grandes saídas na vida concreta e noutra opção qualquer de vida, não teria grande importância. Por isso, toda a gente decidia até ao fim do curso Filosófico. Se algum... se acontecia que algum passava para a Teologia e depois saía, isso era muito raro. Mas era até ao fim. E foi aí que eu também fiz a minha opção. Foi no fim de... foi durante o curso de Filosofia e, portanto, a passagem para a Teologia marcou esta decisão total. E já alguma vez, Sr. Bispo, sentiu arrependimento por não ter parado aí nesse tempo? Ou não? Deus ajuda e deixa-o caminhar? Sim, eu nunca me arrependi disso. E penso que se hoje tivesse de fazer o mesmo procurso, eu acho que o faria de alguma forma. Não hesitaria. E hoje, até o César Sardote, acho que é um desafio muito maior. Parece que entusiasma mais, pretendendo à necessidade que há, atendendo à necessidade de dar a conhecer Jesus Cristo e a sua Igreja e transmitir estes valores cristãos, a Palavra de Deus. Acho que hoje isso é muito mais desafiante do que a outra hora. Penso hoje, mas naquele tempo também era, não é? E é esse desafio, porque qualquer vocação tem que ter em conta a missão. Vocação é chamamento, mas quem chama, chama para alguma coisa. Portanto, a vocação está sempre em função da missão. Vocacionado espera. E eu senti sempre esta alegria, este gosto de anunciar, de testemunhar, de viver. E ao longo destes anos todos, Sr. Bispo, o que é que, na vida, o tem feito sentir, digamos, comproveligiado por estar nesta situação? Hoje, como Bispo, mas já foi sacerdote, já teve imensos cargos. O que é que, quais são as compensações desta vida religiosa? De facto, eu tive, desde que sou padre, como ordenei em 74, depois do 25 de Abril, eu tive várias funções dentro do âmbito sacerdotal. Comecei por trabalhar no Diário do Milho, onde estive a estagiar, nesse jornal. E o 25 de Abril, eu estava lá, quando se deu. Depois, fui parco, de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo. E, enquanto parco, dividiu-se a Diocese de Viana do Castelo. Depois, com essa criação da nova Diocese de Viana do Castelo, o Bispo, que foi o segundo Bispo de Viana, que foi o Dom Armindo Lopes Coelho, foi-me convidar à paróquia para ser o reitor do seminário de Cesano de Viana do Castelo. Portanto, eu fui o primeiro reitor do seminário de Viana do Castelo, que abriu, em primeiro lugar, nesse colégio desativado, em Monção, e que depois passou para Viana, se fez um em Viana. Depois, dentro do âmbito de Cesano, tive muitas responsabilidades, responsabilidades várias, em vários setores da atividade pastoral, que acumulava com o reitor do seminário. E, depois, então, fui nomeado Bispo Auxiliar de Braga. Era isso mesmo que eu lhe ia perguntar. O Papa Bento XVI nomeou-o para o cargo de Bispo, da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. Como é que sentiu, o que é que sentiu nessa altura, quando foi nomeado? Eu, quando fui convidado para ser Bispo, era para ser Bispo Auxiliar da Arquidicesia de Braga, de D. Jorge Ortiga. E, portanto, a gente é nomeado para Bispo Auxiliar. Pois existe sempre esta possibilidade de ser Bispo Residencial, mas, à partida, eu não tinha essa intenção. E ficaria lá, se não me tivessem batido à porta. Portanto, baterem à porta para vir aqui para o Bispo da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. Fiz as minhas perguntas, que deveria ter feito na altura, e, depois, como agente, se ordena sacerdote, promete obediência. Foi nessa linha de obediência que vim e aceitei, com alegria, com esperança. E já foi há alguns anos? Fez cinco anos, em outubro. Sr. Bispo, eu lembro-me que, na comunicação social, foi noticiado, nesta altura, que esta nomeação foi das mais difíceis, porque alguns padres que estavam indigitados terão mesmo recusado a nomeação para Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco. E a Diocese até ficou um certo tempo sem prelado, penso que até desde o início do ano, até que o senhor, digamos, que tomou posse no final do ano. Porquê? Porquê que os padres não quiseram, os senhores bispos não quiseram, digamos, assumir este cargo e, depois, teve que ser, Bento XVI, a nomeá-lo para Bispo da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco? Sim, quem nomeia é sempre Santo Padre, embora haja um processo a nível nacional, da Igreja que está em Portugal. Agora, se houve padres ou bispos que não quiseram vir, eu isso não sei. Não sei. Agora, sei que há muitos anos. O que é que o leva a pensar de haver tantos meses, houve ainda muitos meses, que não existia, digamos, que ninguém que assumisse esta função? Não é de estranhar. A senhora veja que, por exemplo, ainda estamos à espera do Bispo para o Porto. Não tem Bispo Residencial desde que saiu o senhor Dom Manuel Clemente para Lisboa. E é normal isto acontecer? Eu acho que não deveria ser, mas tem sido, mas acho que não deveria ser. As circunstâncias são várias, pois os senhores não se mostraram as suas dificuldades, mas também receberão alguns não, eu não sei, mas vai estando na normalidade. O que não deveria acontecer, no meu pensar. Mas é isso que tem acontecido, de facto. E aqui na Diocese de Porto Alegre-Celho Branco, até antes de eu ter sido nomeado, até saiu aí um bispo, aí nos jornais, que era ele que vinha para cá, que ele se riu por lá, porque isto é comunicação social, não é a fazer a sua investigação, e às vezes atiram, entre aspas, nomes, não sabemos se realmente isso aconteceu ou não. Senhor Bispo, um minhoto que vem para Porto Alegre, e vive aqui em Porto Alegre, apesar de ter a Diocese a ser composta por Porto Alegre e Castelo Branco, já alguma vez tinha vindo a Porto Alegre? Tinha passado aqui uma vez, a caminho de Elvas, porque o senhor estadista de Braga fez uma reunião com os reis de prestes e os responsáveis da pastoral, numa casa àquele em Elvas. Iámos para ali, passámos ali uns dias, mas assim, conhecer a cidade eu não conhecia, conhecia de passagem. Mas lá por o facto de ser minhoto, não estranhei muito, eu sou fácil de adaptar às situações, e esta Diocese não é só Porto Alegre, quer dizer, não é só Alto Alentejo. A Diocese tem território do Distrito de Porto Alegre, tem território do Distrito de Castelo Branco e tem território do Distrito de Santarém. Não tem nenhum distrito completo. Mas não tive dificuldade em mim. Mas digamos que aqui é a sua casa. Aqui é a sede, a catedral está aqui, a Igreja Mãe da Diocese está aqui em Porto Alegre, a de Castelo Branco é com a catedral, e isso é desde 1956, que foi o Bispo de então, que pediu a Roma que dessem essa qualificação. E se juntou também o nome de Castelo Branco a Porto Alegre, porque até 1954 ou 56, a Diocese chamava-se só Diocese de Porto Alegre, mesmo com o território de Castelo Branco. A Diocese de Castelo Branco durou apenas 100 anos, foi fundada em 1771 e acabou em 1881. E a Diocese ficou com o nome de Porto Alegre só, mas depois associou-se. E como é que foi recebido? Falei a gente de Porto Alegre, de Castelo Branco, de Santarém, de todo este território que engloba esta Diocese? Foi recebido muito bem, mais de uma forma que até não estava a contar, a recepção nos dias de entrada, mas depois todo o acolhimento que tem havido lá para cá tem sido muito próximo, muito carinhoso, muito... de quem se sente família. Não tive dificuldade. E as pessoas... Eu gosto de estar com o Bispo, o Bispo gosta de estar com as pessoas. Eu gosto de ir ao café e comentar as pessoas, eu gosto de dar a volta aí pela cidade. Nem sempre tenho tempo, mas eu gosto de ir para... E às vezes o café é um pretexto para ir e para conversar com as pessoas, para estar com elas, para nos conhecermos, para dialogarmos, para partilharmos as nossas impressões também sobre a terra, sobre Porto Alegre e sobre a vida, que é importante. Mas sempre dentro de espírito, o acolhimento tem sido fantástico, não é tudo. Gente amável, gente dedicada e respeitosa, não tenho queixo nenhum. E digamos que este cargo, Sr. Bispo, tem limitação? Ou não? Pode durar quanto tempo? Em princípio, até aos 75 anos. Portanto, terei aqui na Diocese mais de 10 anos, se eu tiver saúde e tudo correr bem, mas são até aos 75 anos. Portanto, mais de 10 anos será o meu tempo aqui na Diocese como Bispo. O que é que faz um Bispo que tem a Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, à sua responsabilidade? Quais são as funções? Eu costumo, quando me fazem essas perguntas nas escolas, que fazem muitas vezes, as crianças, eu costumo lhes perguntar o que é que faz um padre numa paróquia? Eles lá dizem, celebra os sacramentos, celebra a Eucaristia, fala de Jesus, ensina as pessoas, ensina os valores cristãos, visita, está com as pessoas, nas horas tristes e alegres. Eu vou lhes dizendo, aquilo que faz o Sr. Padre aqui nas paróquias é a obrigação do Bispo, é o que o Bispo tem que fazer. E o Bispo, de facto, tem esta missão a nível da Diocese que é partilhada com o trabalho dos Srs. Padres. Mas, assim, pois, tem, acaba por ser o pastor da Diocese e tem que, tem que dinamizar de alguma forma a pastoral, tem que estimular a que se cresça no conhecimento de Jesus Cristo, da Igreja, tudo aquilo que é o conteúdo da fé. e depois a visita às paróquias é muito importante, eu reputo isso de muito importante, a visita, aquilo que chamamos as visitas pastorais. E é isso que me tenho ocupado há muito tempo. Eu, logo que cheguei, comecei em 2009 e dei a volta toda a Diocese, paróquia por paróquia e indo a todos os lugares, a todas as capelas, a todos os sítios, rindo com as pessoas, celebrando a fé, visitando doentes em casa, reunindo com grupos e desafiando, estimulando, estando com os seus padres nos seus locais de trabalho e com os seus colaboradores mais próximos. Isto é muito importante na ação pastoral do Bispo, as visitas pastorais. E joei as sempre importantes, que dei essa volta e agora já estou na segunda, já fiz de novo o Arciprestado de Castelo Branco, que é a Idânia Nova, Vila Velha de Rodo, e Castelo Branco. Já fiz também acertar a segunda vez, que é a Provença, Provença Nova, Guleiros, Vila de Reio e Certado. Agora estou no outro tipestado de Abrantes, que é a Mação, Sardual, Abrantes e Constância. E assim, agora só faço uma tipestada por ano e de 5 em 5 anos eu procorro a Diocese, porque, aliás, é isso que está mais ou menos indigitado, que o Bispo faça, quer dizer, por menos de 5 em 5 anos, visite todas as comunidades paroquiais da sua Diocese. E acho que esse é o trabalho mais gratificante do Bispo. E depois está com os sacerdotes, eu procuro ir às reuniões as tipestais dos sacerdotes, a todos os tipestados, aos 5, para aí nos sentirmos unidos e nos sentirmos estimulados, procurando ajudar-nos os outros a que desempenhemos cada vez melhor a nossa função de sacerdotal como pastores que somos nas comunidades cristais e para que os sacerdotes também se sintam acompanhados pelo Bispo e estimulados pelo Bispo e o Bispo, ao mesmo tempo, sente-se também estimulado e apoiado por ele. E é este papel que eu acho que é importante e que procuro fazer sempre e são desafios que hoje sempre nos aparecem e vão surgindo questões, vão surgindo temáticas, vão surgindo problemas que é preciso dar a mão com problemas sociais que a Igreja tem que também ajudar a resolver. É por aí fora toda esta tarefa de quem está no meio do povo com o povo e a trabalhar para o povo a servir. O Sr. Bispo, há pouco disse que gostava muito de ir ao café, gostava de falar com as pessoas. Como está o país com a crise que nós estamos com os problemas sociais que temos neste momento, as pessoas falam consigo sobre os seus problemas ou é mais com o padre do que o Sr. Bispo? Como é que tem sido? Às vezes as pessoas recorrem à Igreja nestas alturas da aflição. Sim, a gente sai à rua até às vezes para descomprimir um pouco de tanto peso que se sente e por tanta lamúria que se faz no país acerca da crise e as pessoas falam, pois falam, mas também há quem saiba tirar proveito da própria crise. A gente ouve por vezes as pessoas a dizer esta crise está a custar mas também nos fez bem pensar que a gente não pode viver como estava a viver e a gente abre gavetas e encontram coisas que poderia ter evitado comprou-as para nada. É capaz de abrir o guarda-fatos e tem lá a roupa que comprou e que não serviu para nada e nunca vestiu só vestiu uma vez. Quer dizer, há toda uma a crise também purifica e ajuda a mudar de rumo e a tomar atitudes diferentes pois para muita gente isso é doloroso e custa muito mas cá estamos a diocese procura de facto ajudar temos os organismos próprios que procuram estar próximos e presentes e atender as pessoas na medida do possível porque a possibilidade também é limitada mas dentro daquilo que é possível a igreja permanece próxima e procura estar com as pessoas ajudar as famílias e ao menos É também esse o papel da igreja, não é? É isso, de certa forma e neste momento em que vivemos as famílias cristais têm demonstrado uma capacidade de mútua ajuda extraordinária e a igreja também estimula isso que as famílias que podem que ajudem os pobres são sempre aqueles que também partilham eu quando entrei aqui na diocese disse uma frase que às vezes o senhor aí da cidade me repete quando passa por mim olha, esquece aquela frase o que é que foi a frase? Pobre dos pobres se não fossem os pobres os pobres são os que partilham quem tem promete os pobres não e é isto em alturas de crise é quando ainda mais isso acontece não é? Sim, sim as pessoas são solidárias sabem que do pouco que tem há quem tenha menos e podem partilhar e são solidárias e é isso também que nos edifica e nos faz sentir por vezes pequeninos na medida em que nós talvez vivamos às vezes a pensar um bocado em nós e como é que é vou partilhar mas faz falta a mim mas eu dou um testemunho extraordinário da generosidade da solidariedade que é a caridade é aquilo que Jesus Cristo pregou é isso no fim de contas E o Sr. Bispo ao longo destes anos e falemos agora mais de concretamente aqui da Diocese de Porto Alegre tem sentido que as pessoas têm perdido a fé ou têm aumentado a fé devido às circunstâncias da vida? Sabe estas coisas há muitas leituras há quem leia que que a crise aumentou a fé nas pessoas há quem também leia ao contrário que a crise também afasta das pessoas porque então se Deus é justo porque é que há fome porque é que há isto essas leituras não se podem fazer assim mas esta gente entre nós mesmo que às vezes não frequentem muito a igreja são pessoas de fé e com fé às vezes eu ouço o rádio Porto Alegre a rádio Porto Alegre uma vez ou outra e as pessoas estão sempre a linguagem deles é uma linguagem cristã é uma linguagem de quem tem fé é uma linguagem de quem se sente dependente de Deus dependente naquele bom sentido e é uma linguagem de quem de quem nesta dependência procura caminhar para ele a maneira como se expressam como é interessante e a expressão de fé e por isso as pessoas têm sempre esta capacidade de olhar para as coisas e para a realidade da vida numa perspectiva de fé às vezes não será uma fé muito esclarecida mas já não há qualquer coisa que fundamenta essa sua visão esse seu olhar Sr. Bispo nas suas orações pense em quem qual é que é o seu santo devoto pode-nos revelar esse segredo sabe eu sei não há segredos destas coisas o meu santo devoto aliás é o lema da minha o meu lema episcopal é de São João Batista que disse um dia importa que eu diminua para que ele cresça esse é o meu lema quer dizer o que importa é que Cristo venha ao de cima e seja cada vez mais conhecido e amado não é o Bispo não é o Padre é Cristo esse é o que interessa e esse é de facto o santo que está sempre comigo mas depois na Padroeira temos o como Padroeira da Diocese temos Santo António que é o Padroeira da Diocese e também também está presente muitas vezes o rezo no Cânone da Missa porque é o nosso Santo Padroeira da Diocese mas a gente está sempre em comunhão a igreja é este mistério de comunhão estamos rezamos uns pelos outros enquanto pregrinamos nós dos vivos rezamos para aqueles que partiram e os santos rezam por nós que é esta comunhão dos santos que nós vivemos em igreja e que se atualiza de uma forma extraordinária quando celebramos a Eucaristia quando nos lembramos dos vivos uns dos outros lembramos dos que partiram e pedimos a intercessão dos santos e da Virgem esta comunicação dos santos é a comunhão dos santos que nós professamos no Clédo e que atualizamos na Eucaristia e é isso contamos com isso e somos também estimulados por isso E o que é que pensa do Papa Francisco? O Papa Francisco era o seu Papa da eleição? Eu não conhecia o cardeal Gargolio não conhecia mas acho que é o Papa para o momento atual ele está a agitar as águas vamos ver como é que toda esta agitação termina esta poeira que está a levantar mas acho que ele está a trazer um ar fresco à igreja e pelo menos a colocar a pensar e não só a igreja mas toda a gente agora parece assim um pouco um pouco como é que eu ia dizer a palavra o facto dele agradar a uns e a outros quer dizer agradar a toda a gente e a duvidar Mas agradará agradará mesmo a toda a gente ou no Vaticano haverá lá pessoas que não gostem muito da maneira de ser dele? O Evangelho para nós é claro ninguém pode agradar a toda a gente portanto isso são as contingências da caminhada Já tive oportunidade de o conhecer? Não por acaso ainda não fui a Roma desde que já tive oportunidade de lá ir tinha convites para lá ir mas ainda não tive oportunidade de lá ir Mas o Papa João Paulo II sim conheceu e até inclusivamente esteve com ele num festival da juventude em Espanha Papa João Paulo II muito diferente do Papa Francisco mas os dois com um grande coração Sim eu também estive com o Papa Francisco quer dizer estive não foi assim pessoalmente como estive com o João Paulo II por duas ou três vezes com o evento 16 também estive agora com o Papa Francisco estive no encontro mundial da juventude no Rio de Janeiro eu fui lá e celebrámos com celebrámos juntos mas foi assim um estar juntos mas mas sem Juntos afastados mas digamos que no mesmo perímetro mas é realmente uma pessoa afável não é? Sim já na simpatia e é simples a maneira de dizer as coisas quanto à doutrina a doutrina permanecerá coisas que mas convém saber o que é que pensa a comunidade humana o que é que pensa a igreja o que é que pensa a sociedade é por isso que estas iniciativas dos inquéritos à base para saber o que o povo pensa são boas mas sempre se fizeram em todos os sínodos é o que agora cria mais impacto porque a temática também é diferente e causa mais mais empatia também da parte das pessoas Sr. Bispo e depois de das funções que tem e de todos os afazeres do seu dia a dia tem também os seus momentos de lazer o que é que o Sr. Bispo gosta de fazer? Os meus momentos de lazer são poucos porque quando tenho alguns momentos para assim hoje estou sossegado estou já a pensar em trabalhos que tenho que fazer para ir aqui ou para ir lá ou para o outro lado no entanto eu gosto de ler e sem isso não vai nada e é preciso estudar é preciso estar a par dos documentos da igreja que estão sempre a sair é preciso estar a par do que o Papa diz do que os bispos dizem e depois assimilar isso para procurar também traduzir em atitudes de vida em atitudes de ensinamento sempre a atenção da igreja a atenção do magistério faz-se com isso aliado ao evangelho e a atenção do magistério é o prolongamento do evangelho atualizado mas para além dessa leitura que é quase obrigatória devido à sua função que outros tipos de livros gosta de ler? Eu gosto de ler aquilo que me parece Mas tem algum livro que lhe ficasse na memória? Eu gostava muito de ler o Camilo Castelo Branco e gostava de ler os clássicos o clássico hoje a palavra clássico é aquele que vale alguma coisa mas aqueles que a gente apelidava de clássicos como o Camilo Castelo Branco ou essa de Queiroz eu gostava muito de ler e li muitos porque eu tinha em casa e li muitos desses livros enquanto estudante e depois fui retomá-los de novo só para para acentuar aquilo que para recordar aquilo que eles diziam com arte e com beleza com encanto E de televisão gosta? Na televisão vejo os noticiários e um pouco mais rápido aqueles debates um ao outro são muito tarde mas como deito tarde às vezes estão lá acendo a televisão e fazem companhia e vou ouvindo mas sim a televisão também como dizia Carlos Varto um teólogo protestante a gente tem que estar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra para ser capaz de ler os acontecimentos da vida da história à luz do Evangelho portanto a gente não pode dizer que não gosta da televisão porque a televisão é uma maravilha para nós agora tem que ser usada com os critérios que nós sabemos que deve ser usada Viajar nós costumamos às vezes pensar que quem viaja é quem é rico ou quem tem dinheiro mas viajar é conhecer é cultura e podemos viajar pelo nosso distrito até gosta também de viajar Sim eu gosto de viajar tenho viajado até ao estrangeiro com regra geral em cada ano eu saio para alguns lados para um outro lado mas mesmo como cá dentro eu gosto de viajar eu gosto de conhecer e há coisas interessantes deste menor interessante dou eu o interesse a isso quando vim para Porto Alegre a primeira preocupação que eu tive um dia em que estava aí mais sossegado foi ir a Vila Velha de Rodo e porquê ir a Vila Velha de Rodo? porque na quarta classe antiga estudava as linhas estudava os rios as serras e o rio Tejo nascia lá na Espanha e passava em Vila Velha de Rodo e Santarém e eu fiquei com aquilo gravado na memória Vila Velha de Rodo nunca mais me esqueci desde a quarta classe e então eu tive a curiosidade de viajar de propósito porque agora tenho passado lá muitas vezes mas no princípio fui lá de propósito para ver Vila Velha de Rodo mas viajar é sempre bom é sempre às vezes com um passeio que se faz resulta mais do que estar a esfoliar livros e a ver e a ler o que se passa por lá nessas terras ou como são essas terras viajar é sempre bom é aliado à leitura e tudo isso quem é que não faz ou não gosta de fazer e quanto a desporto eu digo desporto não digo futebol porque pode o senhor Bispo ter outra modalidade desportiva que eu aprecie mas em termos desportivos o seu coração pede para para que lado eu quando andava no seminário pertencia à seleção interna para jogar contra os colégios externos contra os outros futebol futebol era defesa central mas eu gostava do ping-pong e gostava dos jogos de mesa era um desportista também eu gostava um bocadinho disso sim e depois no seminário os professores os superiores dos seminários são sempre desafiados a praticar desporto porque os rapazes enquanto passam gostam que a gente jogue com eles e muitas vezes eu jogava com os seminário no seminário portanto eu gostava do desporto mas depois a vida vai se complicar de tal maneira que a gente vai deixando hoje vai deixando a manjar de tal forma que chega a um estado que já em Ferruja já não consegue já não consegue mas gosta de um bom jogo de futebol e presentemente gosto de ver e ainda fiquei um bocado triste porque não houve o derby lá de Lisboa por causa da ventania mas mas o seu coração vai para o norte não eu estive no seminário muito tempo e dei por aí e amo por aqui mas nunca ninguém soube ao certo qual era o meu clube e ainda agora não diz eu sou sempre aquele que perde é o que precisa de apoio não pode ser senhor bicho é o que precisa de apoio de conforto eu sou norte portanto tenho que perder para o norte portanto ficamos a saber que é um portista senhor bispo estamos quase a terminar esta conversa que para mim foi um prazer tê-la e deixava-lhe agora o microfone para alguma mensagem que o senhor bispo queira deixar aos nossos ouvintes sempre é diferente a mensagem que nós possamos ouvir de de alguém com uma fé grande e portanto religiosa e nada mais do que como nós é um prazer ter aqui o senhor bispo hoje neste espaço da comunidade intermunicipal queria que desse a oportunidade aos nossos ouvintes para que a sua mensagem seja ouvida tá bom posso deixar duas mensagens uma delas é para quem está a ouvir que não desista de viver a vida com alegria com entusiasmo com esperança o melhor que a gente pode pode fazer é isso viver com esperança apesar da crise que estamos a atravessar melhores dias virão depois da tempestade vem a conança que se costuma dizer a outra palavra é para os autarcas eu tenho uma admiração extraordinária por os autarcas da diocese nós temos na diocese tem nove conselhos com menos de quatro mil pessoas e os autarcas são os lutadores pela sobrevivência do conselho por criar dinâmica por promover a cultura por promover o bem-estar a qualidade de vida eu reconheço de facto o papel dos autarcas como um papel muito importante aqui na na área da diocese aqui nos estamos no distrito de Porto Alegre eu tenho muita admiração por eles pelo trabalho que desempenham pela dedicação que colocam ao serviço da promoção das pessoas da unidade das pessoas do progresso do conselho e da criação de estruturas para que as pessoas se fixem parece às vezes que é um trabalho engolório mas é de admirar tudo aquilo que eles fazem e o empenho que colocam nesse trabalho eu quero deixar aqui também esta palavra de admiração e ao mesmo tempo de estímulo estamos todos num mesmo barco estamos a trabalhar todos para o mesmo para o mesmo povo embora cada um no seu setor dentro do seu ambiente mas é tudo para a qualidade de vida das pessoas Muito bem Sr. Bispo foi um prazer muito obrigada Por nada muito obrigado eu pela atenção e pelo convite E pronto estamos mesmo no final do programa de hoje da comunidade intermunicipal do Alto Alentejo semanalmente nas rádios da região o programa de hoje foi dedicado à diocese de Porto Alegre e Castelo Branco estivemos à conversa com Dom Antonino Eugênio Fernandes Dias Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco espero que tenha gostado da nossa companhia vamos voltar na próxima semana e como sempre com mais um convidado então boa tarde boa semana Tchau a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto